Meu nome é José Aldo Júnior, agora eu sou o Católico Fight. Tá até em TV com o Paulo Thiago, acabou de vencer no UFC Rio. E aí, meu irmão, como é que foi essa emoção aí, cara? Foi um dos momentos mais emocionantes aí da minha vida. Fiquei muito feliz aí por poder lutar no Brasil, ver essa torcida pegando fogo aí, gritando a mão por mim. Foi demais, foi muito maneiro. Você esperava que fosse essa recepção toda aí, você entrando com a música Tropa de Elite, todo mundo cantando junto, esperava isso, cara? Eu não esperava que fosse tanto realmente. Passou das minhas expectativas, foi demais, cara. Foi muito bonito. E a luta, você imaginava que fosse do jeito que foi, ou você tinha algo em mente diferente pra essa luta? Eu fiz uma luta mais cautelosa, procurando a vitória. Então, não queria me arriscar muito, porque essa vitória era muito importante pra mim. Então, eu fui devagarzinho, assim, mais atrás da vitória. Como se diz, gol de canela é gol também. Então, procurei não me arriscar tanto, né? Verdade. Você sentiu uma pressão diferente pelo fato de 22 derrotas seguidas? Você atrapalhou um pouco pra soltar o jogo? Eu tinha responsabilidade, né? Então, eu tinha que vencer, né? Era matar ou morrer ali. Então, não podia dar mole ali. Por isso que eu não me arrisquei tanto. Meu adversário, também, de 11 vitórias dele, 9 eram por finalização. Então, é um dado perigoso. Não podia dar mole pra ele. Então, fiz uma luta mais tranquila. Deve perceber que sempre que a luta é pro chão, ele tentava puxar um homoplata ali e tal. A ideia era escapar desse jogo mesmo dele? A ideia era essa mesmo. A gente viu muitos vídeos dele. Ele é um especialista nessa posição. Já ganhou várias lutas assim. Então, é uma posição dele. Então, a gente tenta correr mais do jogo dele ali que ele se sente confortável, né? A gente tenta botar ele numa situação mais difícil, né? Entendi. O que você espera pro seu futuro no evento? Pô, é aquilo. A missão dada, a missão cumprida. Eu tô pronto aí pro que deve. Eu que é a organização de princípio aí. Eu tô pronto. E o UFC Rio, cara. O que você acha das lutas principais ali? Do Anya, seu Minotauro. Chegou uns três em fenda porrada. Perfeito, perfeito. É do Minotauro. Então, pra mim, foi uma grita igual. Parecia que o Brasil tinha sido campeão na toda a Copa do Mundo. Como é que foram os bastidores aí no vestiário, cara? Pô, lá no vestiário, mesmo, foi cadeira pra cima, garrafa d'água. Todo mundo molhado, se abraçando. Foi demais. É do Minotauro, pra mim, foi a luta que eu mais me emocionei. Obrigado pela entrevista, meu irmão. Valeu, galera. Um abraço.